Pois não, o que eu posso te ajudar? Eu vim fazer uns exames, vim fazer um check-up, uma rotina geral. De novo? Ah, o que é isso, doutor? Eu vim aqui mês passado. Sim, nós estamos na primeira semana do mês. Semana passada foi mês passado. Sabe o que é, doutor? É que eu queria fazer alguns exames para acompanhar, para comparar com os exames do mês passado. E outra coisa é que mês passado estava a lua cheia, agora está a lua nova. Ah, eu queria ver assim com a troca de lua qual é a diferença que dá, né doutor? Meu amigo, é mais importante a gente fazer os exames de acordo com aquilo que você está sentindo. E não fazer exames periodicamente. É muito mais importante avaliar o que você está sentindo, ou então avaliar a sua história familiar. Entendeu? Entendi. É, faz sentido, né doutor? Faz sentido. Por isso não há necessidade de você fazer exames novamente, tá legal? Ah, vamos combinar o seguinte. Se você sentir alguma coisa diferente, você me liga, ou você me procura, e aí a gente solicita novos exames, tá legal? Bem pensado, doutor, bem pensado. Tchau. 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 Tchau.